Fala meu povo, fala minha galera É isso aí Boa tarde a todos vocês Como foi o dia de vocês hoje Foi um dia bom, um dia tranquilo Um dia de paz, sossego Foi aquele dia de tomar aquela cerveja E você que trabalha De segunda a sexta Quando chega o sábado depois de meio dia Então já está cego Para ir ali no mercado Compar aquela carne Para quando é a noite se juntar, fazer aquele churrasco Sabadão Para domingo é o dia melhor que tem Para quem trabalha de Segunda a sábado Por quê? Por quê? Porque Você dorme sábado Acorda Domingo de boa, tranquilo Aí de domingo para segunda Já é um pouco pesado Pelo motivo Que tem que ter o horário de chegar na empresa E aí vai ser um dia puxar De ressaca Que coisa ruim Mas assim mesmo Então Trabalhei dois anos Em São Paulo Sete no Rio Passei por isso Muitas vezes Ressaca Mas isso aí Vai de cada um também Tem uns que resistem Passar por isso E outros não Eu trabalhava de segunda a sexta Feira em São Paulo Então Eu já começava na sexta Sexta e sábado Primeira de boa É o domingo Já era pesado Então é isso aí Meu povo Fica a dica aí Para vocês que gostam Aquela geladinha Só toma de sapo Para domingo Que é o dia melhor Segunda-feira Puxa Quem trabalha até a sexta Começa na sexta E assim por diante Então é isso aí Aquele forte abraço Fica todo escondido Estou aqui de microfone agora E até a próxima Estamos aqui testando o bicho Pegando as manhas Cada toque Cada botãozinho que tem Para saber Para pegar o conhecimento Para não estar se passando No dia a dia O receptor não pode estar Na mão ou no dedo Porque se o receptor Ficar na mão ou no dedo Ele No balanço Uma coisa ou outra Se torna ficando mudo O vídeo E aí você faz um belíssimo vídeo E por causa de um descuido Você acaba perdendo o vídeo Que o vídeo sem áudio Não é vídeo Não resolve Nada O bom é o conjunto O vídeo fica espetacular Através do áudio E da imagem Aí então Aconteceu isso Com dois vídeos que eu fiz Só que agora Estou testando aqui Estou pegando aqui as bases Está dando certo A porra é desse jeito Meu povo Mas são pernambucanos Aqui de Tama Pernambuco Vocês estão todos convidados Para ir na banca Do mais pernambucanos também Tomar aquele sorvete Trocar o isqueiro Tomar aquele cara De mocotó Por que? O cara do mocotó Sai para tanta coisa Que se você soubesse Você tomava Joelho trevado Todos nos ossos Coluna desviada Meu irmão Pensamento ruim Está lá a unha do boi Corra Dia de terça-feira Nas negras Dia de quarta Lá em Canapi Dia de sexta-feira Em Tupanatinga Então todos convidados Para ir na banca Do mais pernambucano E Tenho o prazer de conhecer Pessoalmente A figura Do mais pernambucano Não tenha vergonha Na cerimonha Vão lá na banca Estão todos convidados Estarei lá de braços abertos Para receber todos vocês Então é isso aí E lá também tem Um babatimão com pitu Um babatimão com pitu Serve para tanta coisa Meu irmão Se você bem soubesse Lá Dava dois passos a mais Para tomar Porque ele é anti-inflamatório Olha Você que está Com a rota entrevada Nariz escorrendo Remela nos olhos Bicho É tirar com a mão Pô é isso aí Vão lá tomar Agora dose para remédio Pô para tomar Melita aí Desunera é tudo Aí cria mais catar Cria mais remela Aí o negócio fica feio Ah pô é isso aí Essa é a dica É um pouco aí Do dia de hoje Aqui sabadão Essa linda tarde Meu patrão Já teve aí Mané Botinho Olha diz Nico O Nico aí também Aí já o cantou Né Marcando presença aí Já inaugurando o microfone Do Mestre Pernambucano Em breve estarei também Com o estabilizador Da Zian Da Smooth Q4 Porque aí a imagem Vai sair melhor É uma coisa melhor É melhor para todos nós Para você que está aí Na tela do telefone Da televisão E para mim cá também Né Então é isso aí Vou encerrar aqui Vou finalizar Fica todos com Deus E Até a próxima Vídeo aí Se Deus permitir E um ótimo sábado A todos vocês Tchau 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 Chora não Bebê Chora não Bebê Ela está O que? Eu sei lá Meu irmão Se gostando desse vídeo Se inscreve Comenta e compartilha Assenta aí o dedo No like No like Tchau 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 Tchau